Eu sou uma irmã, profissão Eu sou uma irmã, mamãe Eu sou uma irmã, profissão 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 Yesuaii Yesuaii Começa o meu amor Yesuaii Começa o meu amor Yesuaii Começa o meu amor Yesu o meu filho E sim Amém. 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 Deus é meu Deus que vem retenir esse culto empêchando as pessoas de se saísir como eles fomos os esprits que plongam as pessoas na distância nós nos oposemos ao nome de Jesus os esprits que retinem as pessoas à casa para que eles não venham escutar esse culto nos nos oposemos ao nome de Jesus o nome de Jesus os contemporary ameaçãs então nós nos intervej schemes todos os corações hoje o nome de Jesus nós crê precisar de Jesus cantar de Deus se torne a什么 Deus te cyclic dê-me-ma-ma-se Amém. 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 Não vejo o caminho que Deus abençoe. Não vejo o caminho que Deus abençoe. Como dentro da mer Rouge. Eles olham visto a mer Rouge. Eles olham visto a mer Rouge. Eles olham visto Pharaon. Eles não vejo o caminho que Deus conduz. Eles olham um caminho que Deus abençoe. que Deus abençoe o caminho que Deus abençoe. Eles olham um caminho que Deus abençoe. Eles olhamibilemente até o dia. Eles olham um caminho que Deus abençoe. O Senhor? Eles olham lá para te dar de solução. Eles sejam lá para te fazer atravessar os obstáculos. O Senhor está aqui para estendre as limites de Deus. Vê a tua vida, lá onde você não está ainda chegando, que o Senhor te amende ao nome de Jesus. Lá onde você vê que os filhos dos outros chegam, que o Senhor também amende os filhos dos outros. Que você vê outros viajar, que eles não são extraterrestres, que são pessoas especiais, não. Os nomes dos visados são pessoas como você. E os que os recebem também são pessoas como você. O Senhor também abre as portas ao nome de Jesus. Mesmo você que está nos seguindo, se você tem um problema, que o Senhor te dá uma solução ao nome de Jesus. O Senhor abre as portas ao nome de Jesus. O Senhor, a primeira vez, que você se levanta muito tarde, 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 para comer o peito de Deus. Para comer o peito de Deus. Mas o Senhor, dá o tempo ao Senhor a Deus. Quando eles estão ainda no sommeir, que você se levanta muito tarde, que ele vai fazer isso, que é o Senhor que faz isso. Quando eles estão ainda no sommeir, que Ele vem dispôs de algo. Ele vem dispôs de algo para o nosso caminho. Ele vem dispôs de algo para nós. Ele vem dispôs de algo para nós, para a jornada, que Ele vem a nossa missão. 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 Ele não vai repetir a missão. Porque ele é tão bom, que o Senhor estando a mão na sua vida. Ele vem a nossa missão. Ele vem a nossa missão. Ele vem a nossa missão. Ele vem a dia Ele vem a essa missão. Ele vem o meu nome. Ele 100% ainda será que Deus gan crianças. Ele valeu a sua missão. O que o combate, o que o combate, ele não derra a vitória. É uma arma que ele não derra o que ele destruirá. Para a glória de seu nome. Para o que o combate, ele não derra o vencedor. E o que o combate, ele não derra o vencedor. Ele não derra o vencedor. Todo o combate contra os irmãos israelis. Ele não derra a vitória sobre ele. Ele sempre derra o que a bambina. Amém BIGO E DIVIS, TREMENDO EL NO PRIÇE SUR LE BOX, MOST NO RAPOZ HESIDO É AVOIDO 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 EL PIEGE, MUCHA NÃO VA O something Da Там E AVOIDO à POIA, ENTANS COZARANTE, KÊNCIA, UM GÉANTE, ENTANS COZARANTE ED DETE PIE WITH EMAINES, ME ETA HIER PIE INTO THE PIÊNCH, PERSE KI LE GAVE AVOIDO , PORQUE IS DE SOMMADE . Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. 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 não , eu nunca peço como chapa um espejo Ora mais é uma menina nos raques pigs nil siamo pitchers das militaρο cu 백신 9 5 6 5 O que você conhece? O que você conhece? Elie, ele tem muito persecuta ele foi persecuta ele estava em frente a fui ele foi tendo em um momento ele estava vendo que o combate e ele estava sendo venido ele disse que o meu Deus me dá uma punição Se hoje hoje eu vou fazer, eu confessar você, heli, o que você fez ao Propheta Némiro, falam, eu que você me mandou a um Almir, e o que eu fui com a morte, após eu me fi com a morte, eu que ele foi feito com a morte. E quem me fico com a morte, em um Almir eu que eu fui com a morte, e se entrou novas, Ele se desdeuvi Ele disse a Deus Prends-me Prends-me Eu não sou mais melhor que meu pai Eu sou fatigue Com o bat a parci Com o batal De todos os meus contos Eu sou mais melhor que meu pai Eu sou fatigue Eu não sou mais melhor que meu pai Eu não sou mais melhor que meu pai Eu não sou mais melhor que meu pai Eu sou mais melhor que meu pai Eu não sou mais melhor que meu pai Ele animou Meu pai Ele se derve em contra Deus Ele levou as mortes Eu não sou mais mily Ele levou ele 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 não era parte das pessoas Ele levou as mortes Ele levou as mortes A vida é o mesmo que a vida. Ela vive entre as mães de Deus. Ela vive não entre as mães de Deus. Ela vive não entre as mães de Deus. A vida é o diabo de esse homem. A vida é o que a vida é o outro lado. Ela é o que o nome é se não encontre. Ela é feia. Mange-me. Não tem nada. Não tem a vontade. Amém, amém, amém. 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 e eu não trairia a fé nessa Mas não derrubar a fé iniciais Eu não derrubar a fé Samu Station Eu não derrubar Rússia Eu não derrubar a fé alliante E eu não derrubar a fé da fé Eu juro uma vez por minha santidade Não derrubar a fé ... Mas diria a David Sua postérité subsistira. Son trône será devant moi como o soleil. E como a luna Ele aura uma eternidade dura. O que o Senhor que seja no céu é veneno. Que o Senhor benisse a leitura de seus textos. Que o Senhor benisse a leitura de seus textos. Nós estamos sempre em nosso ensinamento. Nós estamos em torno de evoluir. Jesus deu uma palavra. Ele diz o reino dos céus é semblável a um Senhor que é saída e que a jetado a sessão de sangue. Ele está em torno de dizer uma coisa. Que cet homem la veine não que cet homem la veine se deram ou que o Senhor morne o anseio de la tia Ele não saura como a sessão que o Senhor se deram que o Senhor até que a sessão que a sessão portou de frio. Ele ainda é bem com a sessão com a sessão com a sessão com a sessão e isso também é uma sessão o que nós vamos te dizer é que nós vamos te dizer é que você vem ouvir e eu vou te dizer mesmo eu que você preste a palavra como o Senhor eu não sei o que esse ensinamento fará então que eu vejo que eu vejo que eu vejo que eu vejo pois todos que você quer que eu vejo que eu vejo que o que há a o que você tem que é a palavra a palavra que você pode fazer que você pode fazer porque a palavra que você vai se proteger que você tem que ser que você vai se proteger com a sessão O monte de todos os dias, como nós somos apresentados aos próximos dias? Nós vamos tentar que essa palavra damos frutos aos sentimentos. E tu se reconhecerás que tu és uma bondade. Que tu ésotá para o salut por la palavra de Deus. O que é que eu te shaped quis dizer que lhe diz que há esse e o irmão, que quer dizer que é, a amigar o ensinar. E digamos que quer dizer que lhe diz que quer dizer que você. Essa daí é a possibilidade de escrever. Essa daí é a possibilidade de registrar o registro. Essa daí é a possibilidade de ir à Liliana. Essa daí é a possibilidade de que você mande no telefone lá em Lomé. Essa aí é a possibilidade de ensinar a lei na known. Essa aí é a possibilidade de ouvrir a lei na entrevista. é a semação de Deus não sei quanto tempo que vai produzir não é melhor porque tem uma alma é que isso pode ir para o coração e derrubar na casa é que nós nos ensinamos a palavra porque o tempo são duros porque o tempo são duros e são passados e na igreja é melhor as pessoas não conhecem essas coisas as pessoas vão como eles estavam antes é a mesma maneira eles não são ensinados eles não são ensinados os dias de novembro eles serão sem rir é porque eles não têm ensinado mesmo que você não o Senhor te acorde de Deus o Senhor te faz misericórdia ouvir a palavra ouvir a palavra a palavra o Senhor não sois surpreend não sois sobre a palavra a palavra é a palavra é a palavra o Senhor vem a te levar 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 o Senhor seja velho a a te levar a te levar esta a te levar estihu tis Amém! Amém! Mas nós também fizemos muitas dúvidas. Quando o Senhor fez todas as promessas, é sobre isso que nós vamos nos interrogar hoje. Quando o Senhor fez todas as promessas, a postérité da vida não havia sido morta. Amém! O Filho de David não havia sido morta. O Filho de David não havia sido morta. Mas o Senhor, Ele está fazendo a promessas aos filhos. Amém! É para o Senhor Jesus. Ele prepara as coisas antes que as pessoas vêm na terra. Não é um Deus que é subido por os acontecimentos. Amém! O Filho de David não havia sido morta. Porque o Filho de nosso religião, a maioria das víninhas. Amém! Amém! Lai a perguntar a alguém, se derrubar a uma grande amada, se derrubar que Deus não sabia que tudo que as fose. oros a morar? Ele disse, Não, Deus não os sabe. Deus lhe entregou a um livre-arbitro. Ele estava falando de paz a vida como não. Então, Deus não sabe isso que ele var. Nessaus, não prensa como nenhum Deus. Nós não prensa como um Deus que é sorvete. Nós da criatura, eu sou sorvete por seus eventos. E você também, meu Deus, você é surpreendido. Mas como eu não vou mostrar minha esperança, minha esperança? Porque Deus não é surpreendido. É Ele que faz os eventos de Deus. E que permita que o Senhor possa se complicar no Estado. Isso é o Deus de Israel. E quando o filho de David, no quebra, ele preparou a promissão do filho de David antes que ele venisse. E aí, nós dissemos que David é verdadeiro, mas é nosso Senhor. Eu gostaria que isso realmente seja entrado em paz. E eu diria que David é verdadeiro, mas é Jesus. Eu gostaria que David, ele se mandou a dar o Senhor Jesus. E o filho de David é nós, o Eclise. E nós, o Eclise, o Senhor Jesus. E os croyantes que os Espíritos possam o Santo Espírito, eu disse que o Senhor é no meu Filho para ser salvo. O Senhor, meu Filho, você pode ser salvo. Nós somos os filhos de David Mas olhem o que isso é feito Como é que a coisa se faz? Antes que nós venimos à morte As promessas que já foram feitas E a promessas que já foram feitas sobre nós Que promessas? As promessas de a classe A promessas de a miséricorde de Deus mesmo se nós não use o que estão todos aqui mas a palavra não fazem Deus disse que Deus não nos abençoe de spade não, 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 não não nos abençoe mas não nos abençoe da minha vida mas não nos tiram sobre a morte ele não nos abençoe de maneira A gente vai nos levar na voz Porque nós somos seus filhos Porque as palavras que foram títas sobre nós A gente vai nos levar Não vai nos levar Para nos levar Para nos levar Para nos levar Para nos levar Nós já era em Deus Lá lá, nós já tínhamos Nós já tínhamos Mas nós já tínhamos Isso é isso, eles fazem o posto da prospérité dos livros Agora que eles vêm dentro dos mortos Vocês vão ver o YouTube Se você pegar o YouTube de Romain capítulo 9 Você pegar o Romain capítulo 9 Nós estamos falando de Rebeca O que nós dizemos lá? Nós dizemos Rebeca O que nós dizemos que o Isaac Nós dizemos que o Jesus Nós dizemos que o João Mas quando os filhos estavam na venda Nós dizemos que os filhos estavam na venda Mas isso dizemos que o povo estávamos na venda Quando eles dizemos a Deus E Deus dizemos que Os filhos estão na venda Certo, quem foi que ele tinha close. Não há mais mal! Porque os homens estão no ventre. Eles não estão ainda venidos até o céu. Porque é o céu do céu que conta as actions dos outros. Porque o céu do céu está no ventre. Porque o céu está no ventre. É lá que Deus começa a confundir os homens. Se ele não fornece, ele não fornece. Se ele fornece, o amor ou o amor, ele não fornece. Se ele fornece, o amor? Mas, agora ela está na mesa. Mas isso aqui tem que ficaria em casa. Mas Deus disse que Deus te criou. Senhor Jesus! Ele mandou o Senhor! Ele mandou essa a questão. Como tem todas as pessoas? Como Deus deu isso? Porquê? Os homens estão no ventre. Eles não conseguem se abenço. Porquê ele a foi escolhida, Ele também foi escolhida. Eles não estão rem67, eles não estão rejecendo o outro! Eles não estão nem o outro! Como a gente responde! Para que os pais, para que os pais, para quem se adorne, E l exemplo de Deus e para quem se adorne. E a causa de bem. A dépend da organização. E por que ele escolhe os pais que estavam nos pais que nos tomam. Ela apresentou as eternidades Ela apresentou as eternidades Ela apresentou as eternidades Antes que as pessoas deviam me ajudar Então, Deus fez a eleição de pessoas Então, Deus tira um signo Ele faz, Jesus Ele atingiu a gestação Ele apresentou-se como eternidades Vocês disseram que Deus está a apresentação da execução, por que Deus está a apresentado. Acabou de uma pessoa que disse que Deus está a apresentado. Ele disse que Deus está vivendo na segunda pessoa. Ele disse que Deus está vivendo a esse período. Fui que Deus está a apresentado a quem eu falso. então se acelerar, ela é assim, eu vou passar a quarantine de mim, eu vou passar ela do trabalho com você, como você quer passar, vai passar a vontade de fazer trabalho com você, não é a ninguém que saí goza, não é aquele que saí goza, não é o que saí goza com ele, mas isso não é tudo que você pode passar, você vai passar a vontade de fazer trabalho com você, porque nós aumentamos isso em alemédias, Amém, nós nos montamos lá, que o ventre da família, lá onde você fez a eleição, lá onde ele escolheu o homem, lá onde ele rejeitou o homem, a disse foi disso que ele fez o eleição, não disse aquilo que ele fez não, no capítulo 1, no capítulo 1, no capítulo 1, no capítulo 1, e vamos ver que o homem, Jesus nos levou Elebrou eleição Ele escolheu nós Ele propõe o que a gente Ele disse que é a gente de nós Ele disse que ele fez a eleição Ele pensado que ele vai na minha população Ele disse que ele foi escolhido Ele disse que ele foi escolhido Os anos que você conhece para poder falar E você, que os meus conhecem Na época de 1900 E ali em 1900 E aí em 1900 Mas que Deus tivesse escolhido Os anos que você conhece para poder falar Antes que você conhece para poder falar Para poder falar Ele já disse que eu escolhi os saponis ou os torus. Isso é como o ventre da vida. Agora, o que acontece? Os homens que foram escolhidos antes da vida estão vindo pela terra. E por Adam, eles têm conhecido os pecados. E por os pecados, o amor é tentado. Mas não! Ele precisava que a classe que lhe era feita antes da família. Vem se manifestar sobre a terra. É isso que Paulo está trazendo. E a pedido para os alegóitales. A graça é muito bom. Eu vou ler 2 Timoteus. 2 Timoteus 1. 2 Timoteus 1. 2 Timoteus 1. 2 Timoteus 1. 3 Timoteus 1. 4 Timoteus 1. 5 Timoteus 2. 5 Timoteus 1. 5 Timoteus 1. Não há muitas pessoas de prison. Eles não eram prisessemos em casa em casa. Eles diziam a Timoté, quando tem que te testar, é o Tanto, o Tanto, o Tanto, o Tanto, o Tanto, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Amor. Mas, depois disso, eu quero te testar, eu preciso em paz, porque você aprendeu a esse negócio. Não tem uma priora de mim e a uma família. Não tem um perjante de testar o que a seu pastor. Eles estão em suporto que ele não pode ser lá. Ele não tem um pouco de segurança. Mas eles estão sendo um ingrata. Mas ele não tem um problema pra todos. Então, ele não tem um problema. Para que os ventos de sofrer. Se você é um menteiro, meus amores. Ele continua. Mas fai com a minha família. Para que os ventos de sofrer. Por a potência de Deus que nos salvou. Ele nos adressou uma sede convocada. Não por causa de nossos oeuvres. Mas segundo o próprio design. E segundo a graça que nos deu. Ele nos deu. Ele nos deu. Em Jesus Cristo. Antes de todos os eternos. Isso é isso. Nós dizemos a graça de Deus. Ele nos salvou. A graça que nos deu. Ele nos deu. Em Jesus Cristo. Antes de todos os eternos. Bem, bom. É louco ta graça de Deus. Antes da fundação do mundo. Hoje há no Senhor. Já te deuت nós. E a feito um plan. Quando o Ribeiro quer Warning. A Kalboda Jesus Cristo. Então, na relação ao homem da noite, ele não se deu para que fique com o que ele não se deu. No plano, quando ele não se deu para que fique sentado. Ele não quis entrar para o que fique dióso. Ele não quis entrar para o que o que fiquemana dia. Ele não conseguiu entrar para o que soit. Ele apriou Joseph, ele apriu. Ah sim, e o que foi que ele apriu Barnabeu, ele apriu Barnabeu, ele apriu no início do que fique do que fique. No plano ele apriu na noite, ele apriu os outros. Ele nos abençoe para o tempo eterno Antes de que ele venisse o que ele venisse Ele já predestinou os homens que serão sauvados Ele nos fez graças Em Jesus Cristo Ele nos fez graças Ele nos fez graças Ele nos fez graças Ele nos fez graças E a sido manifestada Agora Ele nos fez graças 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 Não adora o orquideu... Que a o senhor bebe na malha da razão. Cê foi o que ele teve que virar. Porque ele já passou por gente até lá. Eu te informe... Que o senhor é presente na história... Que o senhor é presente na história. Não seja uma iniciativa. Que o senhor é presente na história na verdade. Não é uma surpresa para Deus Isso faz um momento que ele vai quitter o mundo Ele cria na palavra Ele vai deixar a coutume Ele vai vir na palavra Ele vai deixar a ciência Ele vai deixar a ciência Ele vai vir na chance de Deus Ele vai deixar a ciência A saudade Porque Não tem que ver com a alma O que as bíblas chama a discursão Tem que dizer a bíblas a rapidez No pantano Quando Israel pêchou A promessa A salvação Se você não conseguir Deus que ose também para fazer em uma coisa que seja patient continue a ler a Bíblia continue como? as repetições que ele faz e permitam de saisir o que você compreende se você não compreendeu se você não compreendeu o que você não compreendeu se você não compreendeu com Adam se você não compreendeu se você não compreendeu com Adam sem paciência se você não compreendeu 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 Deus fez o dia Diz que Deus fez o dia O que Deus fez o dia O que Deus fez o dia O que Deus fez o dia Foi a dispersão Deus disse a Israel E se você pêchou Se você me derrubou Deus vos dispersou Pelo amor de Deus Lá-bas Quando vocês irem Vocês irão servir Sem dúvida Próximo Sem dúvida lookout Espírito Sem dúvida Não é Est₁ Que é o problema Serum Viz São Os irmãos de Deus, que são como os moedistas, não conhecem esse Deus. Mas o que acontece? Nós somos dispensáveis. Os irmãos de Deus. 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 Os irmãos nem conhecem de Deus. Eleven que diz. Os irmãos da Cana. Os irmãos dos irmãos da Deus. Os irmãos da Bahreur que dizem que der coração mesmo tem um batido. Nós nos envolvemos as filhas e suba no entorno de lá. Nós nos envolvemos. Nós nos envolvemos as filhas. Nós nos envolvemos as filhas. Nós nos envolvemos. Nós nos envolvemos. Porquê? Nós nos envolvemos. Mas eles virem que a graça vinha. A graça que nos envolvemos. Nós nos envolvemos. É por que nós nos envolvemos. Alguém diz. Ah, não ouvremosoviches. поверх Atrat broad. Nós nos envolvemos lá. Nós nos envolvemos. Mar Map konnten vez dos juntos. Nos envolvemos do machado. Alguém dit. Mas eles estávamos na sust��a. Coroná cafremos faults de seus cidades. E nós nos encontramos em todos lá Mas nossa nature, a nós É a natureza dos filhos É a crise que nos deu a feita antes É a crise que nos deu a feita antes É isso aí Eu aprendi muitas imagens como isso Eles dizem Israel Eles dizem o país No qual você vai entrar Ele tem um grupo de reposos Mas o dia O dia O dia Os baixos estão feita antes Eles não estão feita antes Ou então Os baixos estão feita E depois Eles dizem o dia Tem a feita antes Eles não estão feita antes Eles não estão feita antes Eles não podem feita antes Mas um dia Então, ele vai entrar E você precisa, se o irmão, se o irmão, se vende, ele é parte de sua propriedade, não vende a totalidade de sua propriedade. Então, a propriedade é a Mabelê, não vende a totalidade, não vende a totalidade, não vende a totalidade. E você precisa, a totalidade, não vende a totalidade de sua propriedade, não vende a totalidade. E você precisa, a totalidade de sua propriedade. E eles viram os sacrosos para o Tel Aviv. Por nós, o Filho de Deus. Porque ele é tornou pobre. Ele é tornou pobre. Ele é tornou pobre. Ele é tornou pobre. É isso, Adam. Ele era rico. Depois ele tornou pobre. Ele é tornou pobre. Ele é tornou pobre. É como se ele vendu sua vida. E eles foram vendidos a vida. Mas não havia nenhum partido que estava restante. E eles foram vendidos. Ele foi vendida de Deus. E aPSA... Mas não havia nenhum partido que morse dos anos. Ele se desmaiu do Senhor fez passar, mas não era só o que foi. Quando você veio... Ele veio ao ensai, Ele veio a pensado que foi. Ele viu que ele foi. Ele realmente viu que ele era o Filho de Deus. Mas ele desmaiu do Senhor. Mas ele foi rabobado. Mas eu fiz o que? Eu não lhe retirarei a contar O que ele fez? Ele lhe jugeu Ele lhe condamna Mas ele lhe priei, ele lhe matou 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 Mas ele não lhe matou Mas ele lhe matou Mas quando ele lhe matou Ele sempre diz que Deus viendra me chercher Mas ele lhe matou Mas Jesus é o Senhor Ele lhe matou Ele lhe matou Ele é a matou Mas ele lhe matou Mas ele lhe matou Ele lhe matou Mas para o momento Mas ele lhe matou 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 É por que ele acolhou o livro de la Côte, ele se justifica e ressuscita com nós, que é a vida que está ali a sessão lá-bas, que é a vida que está ali, 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 que é a vida que está ali. Mas você que está aqui, está lá em uma vez em trouxia, você que está para na cama, você que está passando aqui está aqui a forma de leves, você que está aqui a porta em vente, você que está no Itegra-magazão está ali. Para uma vez que você vai selar lá na cama, esse aí é um símbolo que está tentando arrangar para convenir a quem está na cama e se está ligar. Ele na vida subida, ele está a um prazer em Tsangia. Vamos a fazer isso, vamos lá! Depois, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Deus já fez tudo antes da fronteira! Você sabe por que eu disse? Depois ele disse que o irmão foi o irmão. Ele disse assim, Ele disse assim, Ele disse assim, Nós sabemos que somos a fronteira de Deus. Mas dele que nós somos O que é teu amigo? O que é teu amigo? Não não é só haver nada. Diz ele o que é teu amigo? O que é teu amigo? O que é teu amigo? Não é só haver nada. Não é só haver nada. Mas eles sabem o que ele diziaka! E ele sabe que hoje Nós somos os aforços de Deus por тебе e, o que acontece? Isso acontece com relação com algumas coisas queós esperamos. ! Mas uma demonstração com que aquilo eamos com o que somos esperamos! Então aquela coisa que nós esperamos! Isso é vivo na fé! Então você adiciona a vontade de Deus. Então você adiciona a vontade de Deus. E a venida, é que você realmente não foi manifestada. Mas há um tempo! Você que eu sou manifestada certamente. A minha parte é vendida, e a partir de lá onde eu estava emagir. Então você adiciona a vontade de Deus. Mas ele diz o que? Quando ele diz. Versículo 3. Versículo 2. Eu lio no nome de Jesus. Eu lio na parte do versículo 1. Sentindo o amor de Deus. Olhe o amor o Pai nos ensinante. Você que, em que nós seja chamados de Deus. Vamos contar a voz de Deus. Há que nós somos chamados de Deus. E nós somos. Pai nos irmãos. Deus nos ensino. o nome do Senhor! O nome do Senhor e do Senhor, Deus te abençoe. Ele a dado o Senhor! Para nós. Amém! Ele continua. Se o mundo não nos conhece, Jesus não abençoe, Ele não abençoe, Jesus não abençoe Deus, Cruz que dizemselhe... Aqui os caminhos... Hoje não sabemos quais somos mas filhos Deus. Os filhos tem um filho de carAb верх. Os Бai printers de coro, Arnod, Ais comtê no filho aia. Fis de даonimo. Servem Euros de carabunda, certamente a palavra que os livrosam do que os livrosam do que a bolígo. Como eles são Para mimar Eles estão mortos Mas cantem Mestre, nós somos agora A gente prosa Agora nós somos A gente não há dúvida Os filhos foram amizados Vocês acreditam que nós somos Eles des net Tubulham embora Nós somos aからno de awaldo Ele diz, hem de estado Ele diz, vamos dizer que nós não perceberão Que nós pisam? Mas nós somos a beurda Nós somos a- Пол e a besch Quel é o nome que a honnada sobre de Deus Isso diz, que nos piamentos de Jesus Elbrayal indiaризadas peloрим Eu também somos nihilares Que Deus, os amor a Steinem Então ele realmente falava sobre a totalidade do trabalho de Deus. Quando isso será terminado para nós. Ele disse que nós serão. Nós não temos que serão filhos de Deus. Nós não devemos ter esse corpo. 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 Nós 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 devemos ter esse corpo. Então ele disse. Ele disse que nós não devemos ter manifestado. Mas nós sabemos que Quando isso é manifesto Nós serão sembláveis a ele Porque nós queremos que ele seja Porque o corpo aqui Vai mudar E devia ser semblável ao corpo de Jesus Nós serão de ser mais puissantes que o Senhor Nós serão de ser mais puissantes que o Senhor Nós esperamos que o Senhor É o camp de Doing가 Não como o Senhor É o camp de Doing가 É a poussiado É a revoltação É a poussiado É que o mundo não dá pra passar É como o Senhor a a possibilidade de touchar mas há um dia nós serão os filhos de Deus a parte vendida é a parte que é terrestre serão todos nós nós serão todos nós mas já ajude algo o versículo 3 o que é 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 Se purifica, como ele mesmo é puro. É aqui que o problema começa. Eu adoro Jesus Cristo, Jesus Cristo de Deus. Est-ce que tu te purifica? Est-ce que tu é longe de mensagem? Est-ce que tu é longe de la médicidade? Est-ce que tu é longe des ambidicités? Est-ce que tu é longe des choses mauvaises? Parce que c'est lui qui a cette espérance. Éculto, as-t-il évité, éveillé, c'est purifica. Parce que c'est lui qui viendra, lui-même épie. Il ne viendra pas prendre les gens de l'église, les ailes de la forme samaritaine. Les gens de l'église des ailes de la forme samaritaine. Là-bas, il ne viendra pas prendre les gens de l'église des ailes de la forme samaritaine. Il ne viendra pas prendre les gens de l'église des ailes de la forme samaritaine. Ils entonnaient le Messie. Ils disaient vraiment que le Messie doit venir. Ils étaient aussi des adorateurs. Mais, un pédic. La femme, adultère. Isolannalatine, nous t'en bats les bédé. Moi-ci, à l'église des bédé. Mais, au-delà, nous attaquons le Messie. Soche de la policière. Cette femme. Moi-ci, voilà. Encûgien. Isolannalatine, nous vivons dans la maison. Et les gens de leurs préparants, qui viennent garder la position de l'église. Mais, mon ami, toi, il y a ton pédé, il y a des bédé, il y a des bédé. Vous avez juif. Nous sommes des ailes de la civile. Nous sommes des ailes du samaritaine. Il n'y a pas de relation. N'est pas une relation d'église. Mais nous, on attend le Messie. e não se vê que o Messias é mesmo que o Messias é venha de fazer ela não havia puro ver o Messias que havia não havia feito o Messias, mas ela não havia feito ele também tinha que ter um templo, o Amínta não se vê ele também tem um templo, ele também tem um templo ele também tem um templo, ele também tem um templo assim-se m tirante dá du chú ch 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 Ou não é o próximo! O que tem a pena para o Senhor? O que o Senhor, Deus, Deus é que Jesus Cristo! Jesus Cristo! Não diz o que o Senhorou. Não é nada a enroitation. Não é nada a enroitation. Não é nada a enroitation. Eles que ainda não estão frôlados. Não frôlamos! os dois deles são os Anjos agora eu tenho que dizer o que é eu que é isso eu posso te ouvir não há nada sabido não há nada sabido e não há nada sabido há nada há nada que é isso apocalipse O capítulo 22, versículo 22, versículo 12. É o nome de Jésus-Christ. Est-ce que você ama a palavra? Amém. Que o Senhor Jesus Cristo vos bendiga. Amém. Versículo 12. Agora, eu venho com a minha retribuição. E a minha retribuição está com a mim. Para pagar as pessoas. Para entrar em chão. E a minha retribuição está com a minha retribuição. E a minha retribuição está com 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 a minha retribuição Amém! Quem te purifica, tu sanctifies ta rome! Tu sanctifies ta rome! Tu sanctifies ta rome! Amém, tu as oi! Amém, tu as oi! A l'arbre de vie! A l'arbre de vie! C'est ton oi! Jamais o território que te sanctifie! L'esprit de l'arbre de vie, c'est ton oi! C'est ton oi! Dieu ne rejetera jamais la crainte de Dieu! La crainte de Dieu paiera toujours! C'est ton oi! Amém! Amém! Et d'entrer par les portes de la vie, comme ceux qui lavent les robes, ils ont oi! A l'arbre de vie! Ils ont oi! Ils ont oi! Ils ont oi! Ils ont oi! Ça se fait inquiéter! Ça se fait inquiéter! Moi qui, je savais comme vous, hein! Par exemple, quand tu viens d'entrer, et qu'il y a un ange de centenaire, en l'enlange, qui dénonce seulement tes vêtements, lui, tu as hâte. Et qu'il y a un ange de centenaire, Você tem um bom nome? Tchau! Vamos lá e vem! Você vai entrar! Lá na frente não vai estar aqui. Vamos, vamos! Vamos! Então vamos fazer muitos. Muita gente não entrava. Vamos! Muita gente não entrava. Você pode vir aqui? Nós estávamos! o que é o chão? do que é que é que é o chão? o chão o que é que é o chão? o que é que é que é que é o chão? olha, é que é que é o chão que o chão que era brilhante o chão é que fãs são brilhantes ele foi feito como se terminasse e foi, é tudo fãs que foram em todo mundo do mundo eu vi se vim na shadow se você é a natureza de chão se você é o quê? Você é o que você quer dizer que a gente vai ser aqui num dia a dia e eu te dizer que o Senhor você é o Senhor você é o Senhor e a saída e a saída que o Senhor diz que o Senhor o Senhor as pessoas que chantevam, os homens, os meurtriers, os idolatres e quiconque ame, ele pratica os mensonges e disse que na palavra Búdha temos as pessoas, Mas nós, os homens de Deus, nós temos que lavar nosso terra. Isso é porque Jesus, que Deus é um Ele. Isso não é o passeporto da vida do peixe. Mas é o que tem essa esperança em Ele.